Olá, pessoal, aqui é o professor Washington Soares e a gente continua com a Reforma Protestante. Bom, a gente já viu a Reforma Luterana e agora a gente vai ver a Reforma Calvinista, tá bom? Pessoal, o João Calvino, ele era um francês e por adesão ao luteranismo acabou tendo que fugir da França e foi para a Suíça, mais especificamente em Genebra, e a partir daquele espaço, daquele local, ele vai fazer também a sua interpretação, não só do catolicismo, mas também do luteranismo, dando origem a uma terceira e grande interpretação, ou seja, já é uma segunda Reforma, tá bom? Então a gente vai ver que essa Reforma do Calvino vai dar a origem ao que a gente chama genericamente de calvinismo, tá bom? Então é importante a gente saber que o João Zé, né, o Züiglio, que é um dos antecessores do Calvino, principalmente na Suíça, a gente vai ver que inicialmente os luteranos eles acabam tendo um certo problema, né, com outros reformadores. Pra gente, é bom a gente entender o seguinte, tá bom? A tolerância pregada pelo protestantismo é uma na teoria e muitas vezes é outra na prática, tá bom? Então, questões religiosas, questões políticas sempre se confundem, tá bom? Apesar de separação, na teoria, na prática, muitas vezes elas se confundem, tá? Então o João Calvino, pessoal, a partir da Suíça vai fazer a sua própria leitura, né? E entre as grandes contribuições dele, tá bom? A gente vai ver que a teoria da predestinação é uma muito marcante, tá bom? A gente vai ver que as ideias do Calvino, elas são muito bem recebidas, principalmente pela burguesia, tá bom? Os burgueses, eles são muito criticados pela Igreja Católica por conta do lucro, né, da vida diferente, né, e por serem, né, na prática eles são um corpo estranho dentro da sociedade, né? Então a crítica luxo, a crítica riqueza por parte da Igreja Católica vai na direção dos burgueses, né? Não em relação a si própria. Então esses burgueses eram mal vistos pela Igreja Católica e por consequência por muitas partes da sociedade. Então quando o João Calvino, ele começa a difundir as suas teorias, né, entre as suas teorias está a defesa do acúmulo de riqueza, né, do enriquecimento. Então isso cai como uma luva para os burgueses. Então a gente vai ver que em locais em que a burguesia é muito forte, o calvinismo, ele se espalha de forma muito intensa, né? Na Holanda, né, na França eles vão se chamar Ungenotes, na Inglaterra vão se chamar Puritanos e na Escócia vão se chamar Presbiterianos. Mas basicamente estamos falando da mesma coisa, de calvinistas, tá bom? E o que é essa teoria da predestinação? De forma muito simples, o Calvino está dizendo o seguinte, algumas pessoas já nascem salvas e outras já nascem condenadas. Tá bom? Isso é um mistério, né, que não cabe ao homem entender, apenas aceitar. Mas isso, de certa forma, abre uma brecha para a angústia, né? Mas como é que eu vou saber se eu sou predestinado ou não à salvação, né? Como é possível, já que é um mistério? Então ele aponta o seguinte, o comportamento adequado e que a gente vê como um sinal de salvação é um comportamento baseado em uma ética bem específica, né? Quem falou muito bem disso foi o Max Weber, né? O livro dele é Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Ou seja, o Weber está falando do calvinismo, né? Que o calvinismo, ele defende o acúmulo da riqueza. Como? A partir de uma vida de trabalho. Então, eu estou falando de uma vida dedicada ao trabalho, né? O trabalho, até então, era visto de forma negativa pela Igreja Católica. O trabalho era visto como um castigo divino. Esses sujeitos, eles invertam. Porque o trabalho não é visto como coisa negativa. Ao contrário, é visto como coisa positiva. O não trabalho é negativo. Ou seja, se eu trabalho, tenho uma vida dedicada, né? O dinheiro que eu gasto, eu pouco e vou reinvestir, e vou utilizar de forma adequada dentro dos meus negócios, não vou esbanjar com luxo e luxúria, né? Bom, o meu enriquecimento é um sinal de que eu estou no caminho correto. Portanto, é um sinal da salvação. Então, olha que interessante. Uma vida dedicada ao trabalho e ao cúmulo de riquezas é sinal de salvação e não de condenação, tal qual pretendia a Igreja Católica. Entendendo por que a burguesinha adere? Justamente porque ela vai ver no seu estilo de vida uma defesa religiosa. Então, a partir desse momento, muitos burgueses, principalmente nesses países aqui citados, vão aderir ao calvinismo, que é uma segunda interpretação. Mas há uma terceira interpretação ainda, que ela vai ser liderada pelo rei Henrique VIII da Inglaterra. Tá bom? Henrique era casado com Catarina, tia de Carlos V, que a gente ouviu falar há pouco tempo, né? Filha do rei Fernando e da rainha Isabel, da Espanha. Então, era uma mulher de ascendência muito poderosa, tia de um sujeito muito poderoso. Henrique teve com ela uma menina, né? Só que, como eu não poderia ter mais filhos, Henrique tinha o seguinte medo. Bom, se minha filha, depois que eu morrer, se o meu reino for conquistado pelos Habsburgo, né? Família de Carlos V, esses sujeitos começaram a dominar tudo. Então, há uma preocupação política também, muito mais do que o ser menina em si. E o Henrique VIII tinha uma série de amantes, né? Em uma delas mais destacadas, a Ana de Bolinha, ele queria casar-se novamente com ela. Só que, dentro da Igreja Católica, para você anular um casamento, ou um dos cônjuges morre, né? Uma autoridade religiosa anula esse casamento. Mas, obviamente, tem que ser por um motivo muito sério. Henrique pede o divórcio ao Papa, né? O Papa não considera o divórcio muito oportuno, não adequado. Tem questões políticas por trás disso também, né? Então, o Papa nega o divórcio. O que esse sujeito faz? Ele rompe com a Igreja Católica. Eu vou romper com a Igreja Católica e vou fundar uma nova igreja. Uma igreja anglicana, ângulo dos ingleses. Nessa mesma igreja, o rei, ele é chefe da igreja, autoridade da igreja. Então, ele funde, ele rei da Inglaterra, funde essas duas funções. Líder da igreja, líder político. Por trás, o que que há aí também? É uma questão política. Henrique está tentando centralizar o poder dele dentro da Inglaterra. E a Igreja Católica é um empecilho. Ela tem muitas terras lá. Não é à toa que, uma vez depois da Reforma Freita, o grande ato, vai ser o ato da supremacia, em 1534, em que ele cria a Igreja Católica, perdão, a Anglicana, e rompe definitivamente com a Igreja Católica. E confisca, portanto, os bens da Igreja Católica. Então, isso vai ser importante porque aumenta o domínio dele. O parlamento vai aderir em boa parte. A questão é o seguinte. Dentro da Inglaterra, não é porque o rei vai aderir ao anglicanismo que o povo também, ou todos os setores, vai. Então, a gente vai ver que dentro da Inglaterra surge a tensão entre anglicanos, católicos e puritanos, que são calvinistas. Então, a Inglaterra também vai mergulhar nas suas guerras religiosas. Isso vai ser um dos motivos de problema que os sujeitos vão ter. Ok. Carlos, Henrique, perdão, se divorciou, casou-se novamente, na Igreja Católica, pode ter o divórcio. Ele casou-se novamente com uma das suas mães, Sandra de Bolin, e teve uma menina. Mas agora não era problema que a menina era, abre aspas, puro sangue inglês. Essa menina, pessoal, a Elisabeth I, a maior feminina é a maior rainha que a Inglaterra teve. Está entre os melhores que a Inglaterra teve. Então, mulher muito poderosa que vai, de certa forma, liderar a Inglaterra nesse processo de imposição da Igreja Anglicana e também, nesse processo da Inglaterra, se tornar uma grande potência. Tá bom? E a Igreja Católica? Claro que ela não fica parada diante disso. Então, surge o que comumente a gente chama de ou Reforma Católica ou Contra-Reforma, né? Então, um movimento que vai na direção contrária, ou seja, em choque com essa mesma Reforma Protestante ou essas mesmas Reformas Protestantes, né? Então, a Igreja Católica, pessoal, ela, de alguma forma, ela sente o golpe, muito forte e tem uma reação. Tá bom? A reação é conter a expansão protestante e, ao mesmo tempo, ampliar o número de fiéis. Como é que eu contém essa expansão protestante? A gente vai ver que, na Europa, eu vou reativar o Tribunal de Santo Ofício, que é a Inquisição. Então, todo não católico passa a ser perseguido, né? A Inquisição vai ser muito forte em Portugal e Espanha, mas, no caso de Portugal e Espanha, a perseguição vai ser muito mais aos chamados cristãos nobres, né? Que são os judeus convertidos à força. Então, ali, na Península Ibérica, a perseguição aos judeus vai ser muito feroz, se comparada a outros lugares e que a gente vai ver uma perseguição majoritariamente de protestantes, tá? Mas, para além disso, nós estamos falando de um momento em que a América já foi descoberta por parte dos europeus, né? E já está sendo colonizada, né? E, na América, estamos falando de milhões de indivíduos que nunca ouviram falar da palavra cristã, né? Então, para a expansão do cristianismo, não só na América, mas em África e Ásia também, né? Estamos no momento da expansão comercial, da expansão marítima, entre outras tantas medidas, a gente vai ver que a fundação da Companhia de Jesus vai ser importante porque os jesuítas serão grandes missionários, né? Não só no Brasil, não só na América Espanhola, né? Eles não foram os únicos, mas, certamente, foram os mais destacados, os que tiveram uma atuação muito mais efetiva, né? Não só na América, repito, mas na África e na Ásia também. Nesse mesmo período, a gente vai ver que a Igreja Católica cria o chamado Índex, né? Que é um conjunto de livros proibidos. Quem é que entra ali? Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, né? Todo aquele pessoal que está contestando a teoria geocêntrica, dividida, defendida pela Igreja Católica, a galera entra na lista negra. Então, esses livros não podem ser livros por cristãos católicos. Tá bom? E onde vai ser definido isso, pessoal? No chamado Conselho de Trento, né? Então, entre 1545 e 1563, com alguns tantos intervalos no meio do caminho, tá bom? A gente vai ver que a Igreja Católica, basicamente, ela reafirma todos os seus dogmas, inclusive da indulgência. O que a gente vai ver aqui, né? O golpe que eles sentem, de certa forma, reagem é o seguinte, é a crítica, de fato, ao luxo que alguns religiosos têm, né? Esses sujeitos vão levar uma enquadrada, digamos assim, mas também a própria, a melhor formação do clero, né? Um clero mais bem formado e uma proximidade um pouco maior com relação aos seus fiéis, mas ainda mantendo, por exemplo, a missa em latim, né? Então, a gente vai ver, pessoal, que as reformas protestantes, tá bom? E a contra-reforma, elas se dão em um momento e tem que estar acontecendo muita coisa na Europa. O início da Idade Moderna é muito agitado. Então, nós estamos vendo, ao mesmo tempo, né? O absolutismo enquanto modelo político, né? Se firmando. Então, a autoridade do rei precisa ser imposta dentro do seu território. Um ponto, enquanto prática econômica, um mercantilismo com o objetivo de acúmulo de riquezas também para servir aos interesses do rei, né? Nós vemos uma classe social se firmando e se expandindo, que é a burguesia, não só nos países que vão aderir ao protestantismo, mas também nos países católicos, tá bom? E que a gente vai ver que, de certa forma, a reforma protestante, ela é mais um golpe nesse feudalismo que está se esfacelando no momento, né? Temos o golpe do absolutismo, temos o golpe do mercantilismo, temos o golpe da presença burguesa, né? Temos o golpe da reforma protestante, do próprio Renascimento, que também está acontecendo aqui, né? Contribuindo para uma nova mentalidade, mais racional, de certa forma, e a grande expansão, as grandes navegações, a expansão marítima e comercial. Então, tudo isso é um conjunto de acontecimentos que faz com que a Idade Moderna seja muito rica no sentido de que ela propõe uma mudança muito grande, né? De modelos se comparados à Idade Média. E é nesse contexto que a gente tem que entender por que que a reforma protestante deu certo, né? E por que que as outras tentativas de rompimento com a Igreja Católica na Idade Média não deram, tá bom? Com isso, terminamos o tema reformas protestantes, tá bom? Grande abraço, até a próxima.